E até Cris fala que quando ele estivesse prestes a voltar, um dos grandes sinais seria que o amor se esfriaria. E para mim hoje isso é o que mais acontece. A verdade é que o amor não é só um sentimento, cara. O amor também é um comportamento. É as duas faces do amor. O amor precisa ser um sentimento, mas ele precisa ter o outro lado do comportamento. Eu não sinto que sou benigno. Eu preciso mostrar, eu preciso provar. Isso é comportamento. Eu não sinto que eu sou bom. Ah, eu sou bom. Não. Mas como você é bom? É a prática. Então tem o sentimento e tem o comportamento. Então por isso que muitas vezes fica no descaso, não cai na graça do povo exatamente por causa da prática, do comportamento.